Olá! A maior prova off-road do mundo continua na Arábia Saudita, mas com uma rota completamente nova. Eu já começo o vídeo pedindo para você seguir as nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook como arroba liguem seus motores e aqui no YouTube como youtube.com barra liguem seus motores. Se você ainda não fez isso, curte o vídeo, se inscreve no canal, essa sua ajuda é sempre bem importante para a gente. Qualquer coisa, dá uma espiadinha na descrição do vídeo, os links todos estão ali. Antes de começar para valer, eu lembro que eu já falei sobre o Dakar em outras oportunidades aqui no canal. Mais ou menos um ano atrás eu falava da mudança para a Arábia Saudita e lá no início do ano eu fiz um resumão de como foi a edição de 2020. A rota, o esboço da rota e as datas para a próxima edição da maior prova off-road do planeta. A previsão é que o Dakar aconteça entre 3 e 15 de janeiro e, diferente deste ano, que a prova começou em Jeddah, teve um dia de descanso em Riad e terminou em Kidiá. Em 2021 ou no ano que vem, a previsão é que a prova comece e termine em Jeddah com um dia de descanso em Ha'il. Será uma rota completamente nova com duas etapas em laço. Essas etapas em laço são aquelas que começam e terminam no mesmo lugar. Sai, faz um laço e volta para o mesmo lugar. Só para dar uma noção para você que está assistindo o vídeo, essa mudança de rota foi bem drástica. Veja aí na imagem que a rota deste ano passou por quase toda a Arábia Saudita. E na próxima edição deve ficar apenas na região noroeste do país. A próxima edição do Dakar também vai ter algumas alterações importantes. Uma das novidades será a introdução do Dakar Classic. Essa categoria apenas carros das décadas de 1980 e 1990 poderão participar. Essa é uma forma de colocar um desafio maior na prova que já é das mais desafiadoras do planeta. Outra mudança vai acontecer nos roadbooks ou os cadernos de rotas, que em algumas etapas deste ano foram entregues minutos antes da largada. No ano que vem vai ser regra, 10 minutos antes da partida os competidores vão receber os seus roadbooks para não dar tempo de ficar estudando muito. Então 10 minutos antes de cada partida de etapa os competidores vão receber esses roadbooks para não dar tempo de ficar estudando muito e chegar todo mundo meio igualado. Para completar ainda mais essas mudanças em algumas categorias, os roadbooks serão digitais. Segundo tendência de preocupação com o meio ambiente, isso fica bem claro já nessa atitude da organização do Dakar. Ainda na parte esportiva não serão mais permitidas as trocas de pneus nas etapas maratona. Nessas etapas maratona já existia limitação de regulamento, o que não permitia a assistência de mecânicos, que é normal em especiais normais, os carros chegam no acampamento e recebem auxílio de mecânicos. Nas etapas maratonas, os pilotos e navegadores não têm esse tipo de luxo. E aí agora, a partir de agora, os pneus também não poderão mais ser trocados. Isso tudo já vai exigir uma condução ainda mais cuidadosa de todos os pilotos nessas etapas maratona. As motos ainda terão uma limitação para todo Dakar com relação à quantidade de pneus. Os competidores terão apenas seis pneus traseiros para toda a competição. Algumas mudanças na segurança serão realizadas depois de duas mortes na edição deste ano, e a organização do Dakar vai melhorar os avisos em zonas de perigo. Agora essas zonas também terão avisos sonoros para alertar os competidores. Medida bem importante, já que antes de 2020 o Dakar vinha de alguns anos sem mortes na competição. E ainda assim, as zonas mais perigosas terão uma limitação de velocidade, serão zonas lentas, com limitação de velocidade de 90 km por hora. Para completar essas medidas de segurança, os competidores das motos serão obrigados a usar os coletes airbags, como acontece na MotoGP já, em algumas categorias de moto. Isso tudo para aumentar a segurança da categoria que fica mais exposta durante toda a competição. E só lembrando, na última edição foram duas mortes, então isso vem um bom momento. Bom, mais detalhes da prova devem surgir até o final do ano. Fato é que as inscrições para o Dakar já estão abertas desde junho. Eu encerro reforçando o recado do início do vídeo. Siga as nossas redes sociais, tanto no Facebook como no Instagram, como arroba Ligue em Seus Motores. Aqui no YouTube você encontra o nosso canal como youtube.com.br E se você ainda não fez, curte o vídeo, se inscreve no canal, essa sua ajuda é sempre bem importante. Fique ligado com a gente!